Olá sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje eu vou deixar mais um vídeo aí para tentar ajudar vocês aí que tem um Windows 7 eu deixei o Service Pack 1 no canal e agora eu vou deixar uma atualização que eles chamam de Service Pack 2 o problema que acontece quando você chega para deixar os conteúdos para vocês da Microsoft porque se tem uma pressão não existe mais o YouTube removeu seis vídeos do meu canal todos eles que eu tô ensinando vocês a baixar coisa da Microsoft não tem nada de pirataria não tem nada de falsificado não tem nada disso é desanimador gente mas eu vou tentar não desistir por vocês e quem puder ajuda aí me ajuda aí no canal se inscrevam deixe um like aí para que esse conteúdo consiga chegar ao maior número de pessoas possíveis porque eu não sei quanto tempo esse canal ainda vai durar no YouTube porque infelizmente tá muito complicado você tentar ajudar as pessoas e o YouTube tá difícil eu mas vamos lá gente enquanto eu posso ajudar vocês é para baixar essa atualização é fácil tá eu pesquisei ela no catálogo da Microsoft então o link vai direcionar vocês direto para o site da Microsoft tá então aqui gente é só vocês virem aqui e escolher se o sistema de vocês é 32 ou 64 bits tá então o que que vocês vão fazer esse primeiro atualização aqui onde eu tô com o mouse aqui ele é 32 e essa outra aqui de baixo tá até marcado aqui ó x64 tá e que o que vocês vão fazer dá um clique aqui no caso meu 64 ele vai abrir essa tela aqui para vocês ele tá falando qual é o tipo de atualização qual pacote né aqui tem um idioma explicando tudo certinho os detalhes os detalhes da atualização dos recursos né deixa eu clicar aqui na verdade ele tá mostrando perdão ele tá mostrando para vocês só o onde que vem certinho atualização correto para transferir é só você vir aqui clicar em transferir e vai abrir essa tela novamente aqui é só você dar um clique aqui aqui ó e ele já vai fazer o download automático para vocês tá aí vai depender da velocidade da internet mas é bem rápido coisa de 20 segundos 30 segundos e eu já tenho ele baixado aqui eu vou cancelar tá tá o que que vocês fizeram abaixaram ele ele vai vai vir dessa forma aqui gente isso aqui vocês estão baixando direto do site da Microsoft tá não tem nada de de alteração não tem nada é que infelizmente agora uma Windows 7 não tem suporte mais então no update vocês não vão conseguir mais fazer o download Ah então tem que ser manual e dois cliques aqui em cima do do seu programa ele vai preparar aqui para fazer a instalação o caso aqui que ele tá pesquisando quais são as atualizações que você tem no seu computador mas a primeira coisa que vocês tem que instalar é o Service Pack 1 no canal aí também um vídeo com o Service Pack 1 tem ele você não consegue fazer essa essa outra aqui bom e você baixou instalou o Service Pack 1 você vai fazer essa atualização aqui que a atualização mais recente da Microsoft então tem todos os pacotes que você vai precisar e demora um pouquinho aí o que que ele vai perguntar aqui no caso ele tá mostrando o número da atualização e gente tá perguntando se você quer prosseguir eu vou colocar sim a gente agora ele vai demorar um tempo para baixar todas as atualizações tá ele vai abrir essa tela aqui para vocês tá perguntando aqui já tá falando aqui aí nesse já iniciou a instalação só que ele demora um tempo tá aí vai depender muito do do computador do processador da memória de vocês só que para vocês baixar essa atualização ia demorar muito tempo e tal e o computador de vocês bem mais rápido bem melhor já atualizado gente espero que eu tenha ajudado vocês é um vídeo curto porém um vídeo bem objetivo todo mundo provavelmente vai precisar assim que fizer a instalação se vocês não conseguirem por alguma forma algum motivo deixa na descrição do canal aí deixa aí no nos comentários que eu respondo você pessoalmente tá bom que Deus abençoe vocês uma ótima semana a todos Valeu